Música Potências. Hoje nós vamos ver a parte da matemática básica que envolve potências, que é potências ou exponenciação, tanto faz. Potência é multiplicar um número por ele mesmo, por ele mesmo, por ele mesmo, uma quantidade de vezes. Por exemplo, o número 9 é uma potência, o 9 é 3 ao quadrado, o número 8 é uma potência, o 8 é 2 ao cubo, o número 100 é uma potência, é 10 ao quadrado, e assim por diante. Até o número 1024 é uma potência, 1024 é 2 elevado a 10. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 unidades, isso dá 1024. E tem algumas regras para potência. Potência de mesma base, potência de potência. Vamos enxergar então como é que funciona a parte bem simples que é potência. Potência ou exponenciação representam multiplicar um número x vezes. Isso é potência. Ali nós temos 2 elevado a 6 que dá o 64. 64 é uma potência, é o 2 na 6. Nós chamamos o 2 de base e nós chamamos o 6 de expoente. Base é o que está logo embaixo, elevado então é o expoente. E o resultado disso é a potência. O resultado é a potência. Então, potência, nós vamos ter multiplicação com esta base, divisão com esta base. Vamos trabalhar então com números elevados a algum, seja qual for o número. Por exemplo aqui, alguns casos especiais e a aplicação desses casos especiais. Lembra que quando não aparecer expoente, o expoente é 1, A elevado na 1, A é a mesma coisa. Lembra que elevar o número 1 a qualquer que seja o número 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. E não te esquece que elevar na 0, a não ser o número 0, qualquer número diferente de 0, elevar o número não nulo na 0 resulta em 1. Olha que simples. Nós temos aqui o número 5, que como não apareceu o expoente, pressupõe então que o expoente é 1. Nós temos aqui 1 elevado a 17. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 17 unidades. Não é 1 vezes 17, é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, um total de 17 dígitos 1. Multiplicar 1 por 1, por 1, por 1, continua sendo 1. E elevar o número 1 a 0, não nulo, exemplo 6, 6 na 0 vale 1. Os casos bem simplesinhos de potências e agora vem as suas propriedades, que é multiplicação de mesma base. Multiplicar A elevado na X por A elevado na Y, multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. E se conservar a base na multiplicação soma o expoente, na divisão conserva a base e subtra a expoente. Bem simples, quem sabe a primeira regra já decorou a segunda regra. Multiplicação de mesma base vai somar o expoente, divisão de mesma base vai subtrair o expoente. Ali nós temos outro caso que chama potência de potência. A na X é uma potência que está elevado a Y. Então é uma potência com outra potência, potência de potência. Regra, potência de potência multiplica os expoentes. Bem simples então, multiplicação de mesma base vai somar o expoente, divisão de mesma base vai subtrair o expoente, potência de potência vai multiplicar. Para entender, exemplinho, bem simples. 10 na 5 vezes 10 na 3, conservei a base e somei os expoentes. 5 com 3, 8. 10 na 8. Mas provavelmente não deve ter essa resposta, 10 na 8. 10 na 8 é o número 1, dígito 1, seguido de 8 zeros. 10 na 5 dividido por 10 na 3. Conserva a base e subtraio o expoente. 5 menos 3, 2. 10 na 2 não vai ter resposta, sim, provavelmente. 10 na 2 é 100, é 1 seguido de 2 zeros. 10 na 3 elevado na 4, 10 na 3 vezes 4, 10 na 12. O número 1 seguido de 12 zeros. Para quem não lembra muito bem disso, coloquei aqui uma observaçãozinha. Nós temos que 10 na 6, ele é o número 1 seguido por 6 zeros. Por isso que 10 na 6 indica o número 1 milhão. 10 na 1, 1 e 1 zero. 10 na 2, 1 e 2 zeros. 10 na 3, 1 e 3 zeros. E assim vai. E se o expoente for negativo, é a quantidade de casas após a vírgula. 10 na menos 4, percebe que tem 4 dígitos após a vírgula. 10 na menos 4, tem o 0, tem o 0, tem o 0 e tem o 1. 10 na menos 4, tem 4 dígitos. 10 na menos 5, teria 5 dígitos após a vírgula. 10 na menos 6, 6 e assim por diante. Bem simples, então, potências. Enxerguei expoente, deve-se tratar de potências. Se multiplicar a mesma base, tu vai somar o expoente. Se dividir a mesma base, tu vai subtrair o expoente. E se for potência de potência, tu multiplica os expoentes. Lembrando, então, que tem as regrinhas de base 10. Aqueles exemplos é só para base 10. Os zeros depois, ou zeros após a vírgula, só para base 10. Potências de base 10. Mas é bem simples e só aplicar isso no exercício. Tchau, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho